Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem E aí, vocês estão na dúvida de qual sobremesa que vai fazer no final de semana? Vou te ensinar a fazer uma sobremesa de banana muito gostosa. Já fiz, já provei. É uma sobremesa cremosa de banana. E além disso, ela é fácil de fazer e econômica. Melhor que isso, impossível não Jorge? Possível. Então vamos lá fazer essa receita. Então já veja aqui os ingredientes na descrição do vídeo. Separa eles que a gente já vai começar. Música A gente começa essa receita com o leite na panela. Já vou colocar aqui o amido de milho e eu dissolvo aqui nesse leite. Ó, mistura até ele dissolver bem. Aí já em seguida, a gente coloca o leite condensado. Creme de leite de caixinha. E a essência de baumilha para dar um aroma. Ó, misturo bem. E já pode acender o fogo. O fogo, a gente vai deixar no fogo bem baixinho. E a gente vai mexer sem parar até esse creme ficar com uma consistência bem cremosa. Ó, veja que ele está fervendo. Então a gente, ó, mexe sem parar até ele ganhar consistência. Esse creme, ele tem que cozinhar bem para não ficar com o gosto de amido de milho. Olha só, gente, o creme já engrossou. Veja como ele borbulha bastante. Ó, ele já ganhou consistência. Lembrando, gente, que aqui, depois que esfriar esse creme, ele vai engrossar um pouco mais. Vai ganhar mais consistência. Apague o fogo. E a gente vai deixar esfriando. Agora a gente vai fazer uma calda de caramelo. Para a calda de caramelo a gente vai precisar de açúcar, que eu vou colocar aqui na panela. Ó, acendi aqui o fogo. E a gente vai, ó, fazendo aquela troca de calor para o açúcar derreter mais rápido. Aqui a gente vai deixar até o açúcar derreter por completo. Ó, gente, aqui o açúcar derreteu. Olha só que cor bonita. Agora a gente coloca a água. Coloca a água aos poucos, porque essa caldinha, ela vai borbulhar. Agora a gente vai deixar, continuar em fogo baixo. E vai deixar até esses torrões de açúcar derreterem por completo e formar uma caldinha de caramelo. Olha só, nossa caldinha de caramelo também já está pronta. Olha que cor linda. Agora vou retirar aqui e vamos deixar esfriando também para a gente montar a nossa travessa. Ah, gente, eu quero fazer um convite para você, ó. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, gente. É fácil, não paga nada por isso. É só você, ó, clicar no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui na tela. Ativar o sininho. Para o YouTube lembrar você, sempre que tiver receita nova por aqui, novidades e assim, você não perde nenhuma dela. Depois do creme frio, a gente vai colocar num refratário. Você vai espalhar bem. Vem com as costas da colher, ó. E alisa esse creme. Bom, agora eu vou colocar a banana. Eu vou usar a banana nanica, que é uma banana mais docinha. A quantidade você vai colocar a gosto. Goste de bastante banana, coloca bastante banana. Goste menos, põe menos. Agora eu vou cortar a banana em rodelas. E aí você já vai completando aqui, ó, na travessa, no refratário que a gente colocou o creme. Com a calda de caramelo já fria, aí a gente vai jogar aqui por cima dessas bananas. Olha que calda linda! Gente, olha só que sobremesa mais linda! Ó, uma receita simples, prática, ó. E fica uma belezura. Agora eu vou levar pra mesa, pra gente servir pra todo mundo. Tchau, tchau! Gente, por aqui, o pessoal gosta tanto dessa sobremesa, que, ó, já dá pra você ver aqui na travessa, já não tem mais. O pessoal já foi pegando, foi pegando um pouquinho, foi pegando um pouquinho, olha só, gente, quase não sobrou. Nem pra eu mostrar aqui pra vocês, ó. Experimenta daqui, experimenta de lá, quando foi ver, metade da travessa foi embora. Pra você ver que essa sobremesa é um sucesso, ó. Então vamos lá, vou provar aqui. Gente, ela fica muito cremosa, muito cremosa. Hum! Com essa caldinha aqui, ó, com creme, dá um toque super especial. Ó, posso dizer pra você que lembra um pudim? Lembra um pudim de banana, Jorge? É verdade. E nem precisou ficar horas e horas lá no forno. Essa sobremesa, se você for deixar de um dia pro outro na geladeira, a minha sugestão é você colocar umas gotinhas de limão nas bananas, nessas rodelinhas de banana, e aí depois você monta a travessa, pra não escurecer. Ah, dá dica! E aí, gostaram dessa receita? Me conta! Deixa o joinha aqui, ó, deixa nos comentários também o que você achou, gostou, vai fazer em casa. Então não esquece, quando fizer também, tira foto. Tira foto, posta nas redes sociais. Não esquece de me marcar com a roupa dica da Naka, né, Jorge? Exatamente. Pra gente poder curtir sua foto, ver, compartilhar nos nossos stories também lá no Instagram. Amei muito a sua companhia. Aquele, ó, beijo especial no coração, e a gente se vê no próximo vídeo, né, Jorge? Tchau, tchau! Tchau, tchau!